Música Nossa conversa com os nossos convidados. Temos no estúdio da AndiTV o presidente da Fundação Atena, Liberato Muniz. Boa noite, senhor Liberato. E do outro lado temos o sociólogo Walter Veracruz e que também é mestre em Ciência Política. Boa noite, Walter. Boa noite. Boa noite. Só para vos esclarecer, nós tentamos contactar a Comissão Eleitoral Nacional depois da reação do mandatário da candidata Maria das Neves, mas segundo a Comissão Eleitoral Nacional, não foram notificados pela candidata nem pelo seu mandatário, por isso não podem reagir. Começando agora a nossa conversa, vou começar com o nosso convidado Walter Veracruz. Agora, conhecidos os resultados da eleição de ontem, 17 de julho, não há segunda volta. Isso surpreende ao Walter? Não. E é uma pergunta também para o senhor Liberato, mas posteriormente. Primeiro o senhor Walter. Não, não me surpreende. Estive aqui nesse estúdio e quando nós iniciamos a análise dos resultados na altura, tendo em conta o processo que tínhamos visto e a forma como estava decorrendo a contagem, já estava para ver que o candidato Evaristo Carvalho ganhasse a primeira volta. Eu fiz o prognóstico na altura em 51%, falhei, mas 50.14% neste caso é o resultado que temos. Tendo em conta aquilo que se via no decorrer da campanha, todo o processo que estava à volta da candidatura do Evaristo Carvalho e a forma como Maria das Neves e o Pinto da Costa abordaram as suas candidaturas fez com que o candidato Evaristo Carvalho ganhasse essas eleições. Não é possível nós continuarmos a fazer política como o Manuel Pinto da Costa fez e Maria das Neves também fez. E há outro pormenor importante que nós temos que analisar aqui, é a forma como o MLSTP dividiu o eleitorado. Eu creio que se o MLSTP tivesse apresentado só uma candidatura era mais fácil, nesse caso, fazer o embate com o Evaristo Carvalho. Ok, já lá vamos. Liberato Muniz, não está surpreso ou está? Bom, primeiramente, eu costumo dizer sempre, independentemente das razões, dos fatos, das consequências, quem ganha deve dar os parabéns. Caso se venha e vença, conforme em todos os pormenores, que o Evaristo Carvalho é efetivamente o vencedor dessas eleições, primeiramente devo dar os parabéns, mas daria parabéns só numa parte, porque os meus parabéns vão diretamente àqueles que conseguiram construir um candidato, que é o Adi e o seu líder, e particularmente o governo. Eu acho que, eu pego nas palavras do Walter e dizer o seguinte, que a forma como outros fizeram política também fez com que o Evaristo Carvalho pudesse ser vencedor, com maioria ou não, mas pudesse ser vencedor. Isto porquê? Porque numa candidatura em que o governo assume a candidatura, numa candidatura em que o Adi assume a candidatura, numa candidatura em que todos os órgãos de comunicação sociais assumem a candidatura como sendo a candidatura deles, e têm todas as armas que têm, então, do outro lado, devia ter uma outra candidatura, também forte, também mais coesa, mais unida. Então, dificilmente, com esses argumentos todos, a outra parte conseguiria vencer esse candidato, que, mesmo não sendo um candidato daqueles que se espera, tinha por trás, tinha por trás uma arma fortíssima, que me faz, como eu disse desde o princípio, até porque eu não sou cínico, dizer que, na minha opinião, eu colaboro com o Mano da Tarde da Maria das Neves, que, tendo em conta as condicionantes dessas eleições, elas, para mim, também não foram nem livres, nem justas. Porque, para serem justas, tinham que ter os mesmos elementos que se fossem falsos. A candidata Maria das Neves não reconhece os resultados da eleição de 17 de julho. E agora? O que é que acontece? Pergunto-vos aos dois. Eu acho que a candidata Maria das Neves peca também um pouco pela desorganização da sua própria candidatura. Eu acho que uma candidatura que se pretendia séria, tanto da Maria das Neves como da candidatura do Pinto da Costa, onde, efetivamente, tivesse uma equipa consubstanciada, uma equipa que quisesse funcionar, então, não se poderia esperar para hoje, para hoje, vir dizer que essas eleições não são livres nem justas, porque o resultado não lhe foi favorável. Essas eleições, na minha opinião, não são livres nem justas, não devido ao resultado, mas devido a tudo quanto aconteceu, que todo mundo assistiu. Então, quando assistiram a esses pormenores, se estavam conscientes que não eram as armas que se deviam utilizar, deviam tê-la alertado atempadamente. Eu fiz, e eu não era candidato nenhum. É uma questão de consciência, é uma questão de bom senso, é uma questão das suas quererem ser coerentes com elas mesmas. Isso quer dizer, na minha opinião, que se a Maria das Neves tivesse saído vencedora dessas eleições, ela teria esquecido tudo quanto aconteceu. E isto é mau, é que nós devemos ser coerentes, e nesse aspecto, tanto a candidatura da Maria das Neves, principalmente essa que veio manifestar-se contra, contra esses resultados, falhou, mas falhou de uma forma transversal, porque não foi coerente, não foi responsável no momento próprio. Ok, Walter Vera Cruz. Eu creio que aqui podemos ter vários tipos de abordagens em relação a este aspecto. É verdade que nós encontramos alguns aspectos que podemos destacar como menos bons. É o caso da televisão de São Tomense, que esteve a apresentar os resultados em direto, mas eu aqui posso fazer uma defesa. Quando fala não muito bom e menciona a TVS, qual é a ligação? Eu creio que o mais importante aqui é a Comissão Eleitoral Nacional. É a Comissão Eleitoral que tem incumbência de trazer os dados mais fiáveis, dados seguros. E o que acontece é que a TVS esteve a tentar fazer um trabalho que não estão habituados a fazer, com técnicos que não estão preparados do ponto de vista, não são especialistas nesta matéria e cometeram alguns erros. Eu creio que a TVS tem que assumir essa responsabilidade pública e dizer publicamente que cometeram erros, erros normais de um principiante que é aceitável. Agora, temos que fiar pelo resultado da Comissão Eleitoral Nacional, que apresenta-nos o resultado e diz claramente que é um vencedor. E temos também os observadores, que representam países africanos, que estão aqui a acompanhar as eleições e creio que dentro de dias, ou mesmo até o final do dia de hoje, devem se pronunciar sobre esses resultados. Amanhã. Devem se pronunciar sobre esses resultados. É nesta via que nós devemos seguir, independentemente das pequenas falhas que são aceitáveis. A nossa democracia é nova, está a sofrer um processo de formação, um processo de maturação que vai levar o seu tempo, independentemente das falhas, falhas pequenas, que são constatáveis, que, do meu ponto de vista, não influenciam de todo no resultado. Então, isto quer dizer que esta reação da candidata Maria das Neves não terá nenhum impacto no seu ponto de vista. Também faço a mesma pergunta ao candidato Liberato Unis, se terá impacto ou não. Mas, primeiro, vamos ouvir o senhor Walter, que já estava a falar. Há aqui um aspecto que nós devemos destacar, e o Liberato destacou bem, não é no final de um processo que se vem dizer que a coisa ocorreu mal, que foi mal feita. Se havia falhas, era preciso ter anunciado essas falhas ao longo do processo. Porquê? Porque nós podíamos ter aqui uma situação, se a candidata Maria das Neves fosse vencedora, nada havia público. Então, eu creio que não é assim que nós devemos abordar as coisas, nós devemos abordar numa sequência lógica, com razão, que nos possa sustentar e garantir que o processo ocorra da melhor forma. Essas falhas, no meu ponto de vista, são falhas normais, e já aconteceram não só nessas eleições, como aconteceram nas outras eleições, que eu observei, que eu creio que Santo Maio Príncipe vai superar isso ao longo do tempo. Não é de todas essas falhas que tiveram resultados, que influenciaram nos resultados. Eu creio que o que tem que passar a acontecer em Santo Maio Príncipe é uma preparação da forma como se faz política. O que eu creio é que o ADI tem feito a política de uma forma muito diferente, utilizando instrumentos do século XXI, enquanto os outros utilizam instrumentos que já estão ultrapassando. Ok. Senhor Liberato Muniz, impactos dessa reação da candidata Maria das Neves? Sim. Como eu ia dizendo, é o seguinte. Haver erros ou não na contagem dos votos é uma questão que podia ser corrigida. Ou seja, vota-se a contar e corisse-se. Então, eu acho que não há grande impacto em dizer que as eleições não foram livres e justas. Na minha opinião, elas não foram livres e justas por tudo quanto antecede. E é inadmissível, na minha opinião, que uma candidata que se pretende ao caro presidente da República, vendo tantas irregularidades ao longo do percurso, não seja capaz de o denunciar. Se não denunciou, por alguma razão é. E eu acho que não é agora, no fim desse processo, porque eu estou em Santo Maio Príncipe há praticamente dez dias. Eu procurei todo o país. Eu assisti à televisão de Santo Maio Príncipe. E o que eu vi faz-me dizer que as eleições não foram nem livres nem justas. Mas acha que esta reação tem impactos? E quando se fala, por exemplo, dos observadores, eu acho que os observadores, quando vão a um país, é mais no sentido de tentar, pelo menos, para dizer que sim, que elas foram livres e justas, desde que não hajam guerras ou grandes conflitos. Porque os observadores, observadores, geralmente não se imiscuem nos assuntos internos. Mas é verdade que eles viram. Dizer que não viram é grave. Então, vamos ver só um aspecto. As mesas durnas têm que estar bem organizadas, têm que estar em locais visíveis para toda a gente. E nós tivemos mesas durnas numa confusão autêntica, numa balbúrdia autêntica, sem energia elétrica, onde todo mundo entra e sai, onde as pessoas gritavam que se estava a comprar votos, e por aí fora, com polícias, com militares ao lado, e ninguém fez nada. Então, eu acho que as eleições, ou seja, os mandatários, as pessoas das equipas, desses candidatos, não fizeram rigorosamente o seu trabalho. Contrariamente, por isso é que eu dou os parabéns ao ADI, particularmente, e ao líder do ADI, e ao primeiro-ministro, porque quem ganhou as eleições para mim foi o ADI, o líder do ADI e o governo, porque eles fizeram um trabalho meritório, assumiram as consequências, assumiram as coisas. Não quiseram dizer que não quiseram fazer isso, não. Fizeram na televisão, fizeram na rádio, fizeram publicamente, assumiram que o fizeram. E como eu digo, eu não estou preocupado que eles o façam. Eu estou preocupado que não haja mecanismo para poder penalizar quem falha. E nesse momento, o que nós assistimos é que todas as falhas cometidas pelo candidato do ADI, com prejuízos imensos para outras candidaturas e para a própria democracia, não foram vistas nem reclamadas a tempo e horas. Mas com relação aos impactos da reação da candidata, teremos ou não teremos nenhum impacto? A reação da candidata terá impacto? Eu acho que essa reação só terá impacto no seguinte... Eu falo sobre factos. Vir a candidata para a televisão ou a rádio, dizer que as eleições não foram livres, para mim não valem nada. Ou a candidata mete um documento diretamente à instituição de direito e vai empugnar essas eleições e assume as consequências. E aí sim, nós poderíamos ir então ver todas as normas e leis e para aí fora para ver em que é que isso se consubstancia. Ou então, falar por falar, não conta. Faz-me muitas vezes lembrar alunos que dizem, o professor fez isso e fez isso, mas quando é para o povo escrito, nada põe para o escrito. Sim, o candidato Manoel Pinto da Costa ainda não reagiu. Como é que nós podemos descrever este silêncio do candidato? O silêncio, por si só não, pode significar muita coisa. Mas o que temos que ver aqui é que quer Maria dos Neves, quer o candidato Manoel Pinto da Costa tiveram uma derrota em todas as frentes, em todos os distritos. Eu creio que só Maria das Neves ganha na região autónoma do Príncipe. Em todos os distritos, o candidato Ivariste de Lai ganhou. Ganhou, 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 porque conseguiu, no meu ponto de vista, convencer os eleitorados. Conseguiu convencer os eleitorados, os eleitores, que conseguiu convencer os eleitores que o seu projeto para o país é melhor em relação aos outros. O que vamos constatar agora, que é normal num processo democrático, é tentar analisar onde realmente cometeram os falas e corrigir, porque em 2018 teremos que ter ações legislativas. Eu espero ter em santo meia partidos organizados para poder discutir posições com um partido como há daí, e que, me parece, tem a longo tempo ditadas as regras, as regras democráticas, é santo meia partidos. É preciso nós evoluirmos nesse aspecto, porque nós não podemos continuar a fazer política, como eu já referi, fazer política como se fazia há 10, 15 anos. Agora, quando se faz política, não se faz só por acaso. Há dados, analisa-se os dados, analisa-se o impacto do discurso, analisa-se a própria presença daquilo que se vai fazer em relação às pessoas que estão à nossa volta. Não é uma questão somente de querer falar, é preciso trazer projeto, é preciso convencer, é preciso dizer que realmente aquilo que traz é algo que pode alterar, é algo que pode modificar, é algo que pode trazer mais valia à santo meia prensa. Ok. Liberato Muniz, consegue fazer alguma leitura do silêncio do candidato? Não, eu acho que eu não sou indicado para responder pelo Pinto da Costa, eu acho que o Pinto da Costa lá terá as suas razões, eu acho que de qualquer forma é um candidato que sai machucado dessas eleições, diferentemente de ter ficado num segundo lugar, porque é um candidato que se recandidatou, e praticamente no mundo dificilmente as pessoas que se recandidatam perdem, e o Pinto da Costa perdeu essas eleições, então eu acho que isso é um exemplo grande para o Pinto da Costa, mas sobretudo é um exemplo grande para os políticos, no sentido dos políticos saberem o que é que vêm fazer, quando entram na política, como devem estar na política, e também quando é que devem sair da política, e se não tiverem que sair, o que é que devem fazer? E nesse aspecto, deixa-me dizer que eu concordo a 100% com o Walter, mas num sentido, não que o ADI tenha trazido mais valias para a democracia, naquilo que é a democracia, mas pela forma como faz a política, ou seja, o ADI neste momento tem um líder reconhecido, tem um partido organizado, e sabe para onde vai, e o que nós assistimos do outro lado dos partidos é praticamente um esfrangalhar das coisas, um desnorte das coisas, isto em democracia, isto numa organização política não funciona, então, o que tem que acontecer? É aquilo que eu acho que tem sido gravíssimo em São Tomé e Príncipe, nós temos medo de reconhecer aqueles que fazem bem, e o líder do ADI é forte, faz bem, e se os partidos não reconhecerem que ele é forte e faz bem, não irão conseguir, pelo menos, tê-lo como adversário, eu acho que é isso que outros têm que fazer, no sentido de se organizarem para dar o salto. Nós temos de um lado a candidata Maria das Neves, apoiada pelo partido MLSTP, e do outro o candidato Manuel Vitor Costa, que é o nosso atual presidente, e houve uma disputa, quase que um embate, entre os dois no que toca ao resultado eleitoral, tiveram muita pouca diferença de votos, que leitura é que fazem? Bom, em primeiro lugar, há aqui um erro de abordagem, aquilo que o MLSTP apresenta ao eleitoral. Repara bem, quando a candidata Maria das Neves apresentou-se como candidata, o próprio líder do partido MLSTP aconselhou o Manuel Vitor Costa a não se recandidatar. Quando eu creio que a abordagem devia ser outra, demonstrou, do meu ponto de vista, que estava dividida a direção do partido na questão de quem seria realmente o candidato. Mas quando a abordagem devia ser outra, quando saíssem ao público, quando saíssem a apresentar o candidato, eles deviam definir claramente quem é que iriam apoiar. Independentemente, independentemente, independentemente do candidato Manuel Vitor Costa apresentar-se como candidato. E aqui criou alguma suspensão, penso eu, ao eleitorado, em quem deviam apoiar, se era o Manuel Vitor Costa ou Maria das Neves. E no contexto político de Santo Manso, no contexto político de Santo Manso, é difícil um partido como o MLSTP, que tem seu eleitorado já fixo, se o eleitorado, que é um eleitorado constante, ter dois candidatos, e a dividir realmente o voto. É preciso, é preciso o MLSTP se reorganizar definitivamente para os empates eleitorais que vamos ter. Quer em 2018 a legislativa, quer em 2022 as eleições presidenciais. não pode o MLSTP continuar a trazer questões internas mal resolvidas ao público. É preciso resolver as questões de ruptura, é preciso resolver as questões de conflito interno rapidamente para se organizarem, para poder continuar a dar aquilo que é bom, aquilo que é melhor para a nossa democracia. Pode continuar. Para a nossa democracia, mas acima de tudo, apresentar firmeza, apresentar tranquilidade, e apresentar um candidato. Eu creio que também, eu podia ter aqui a conciliar o MLSTP por uma questão. Deviam, já, é verdade que já passou, já passou o período eleitoral, mas deviam ter deixado o Manuel Pinto da Costa de ser o único candidato, já tem 79 anos, já não tem 1 euro, e podia até fazer, mas um barato tranquilo, se ganhasse, evidente, e depois o Maria das Neves apresentasse na sua candidatura. Agora, o senhor, eu acho que essas eleições foram perdidas, tanto pelo Maria das Neves como pelo Pinto da Costa, não tão tanto pela falta de estratégia, mas pela falta de recursos que era desmedido de um lado e do lado do candidato do ADI era fortíssimo. Qualquer das formas, o doutor Manuel Pinto da Costa também perde essas eleições pelos 5 anos que fez. 5 anos distante da população, 5 anos distante das pessoas, 5 anos longe daquilo que é o projeto social. E se reparar bem, o ADI ganha essas eleições pela proximidade do seu líder, Patrícia Trovaro, junto da população, tentando o máximo possível ter aquele contato com a população. Isto hoje, na política que se faz, é muito importante. E, do outro lado, não se sentiu isso. Agora, o que eu acho também é que fica um grande aviso, e o Walter tenta dizer, falar do MLSDP, eu vou mais além, é que o grande problema hoje dos partidos políticos é realmente a organização. E se eles são realmente o pilar da democracia, eles têm que se organizar. E, nesse momento, tanto o MLSDP, como o PSD, como o MDFM, se revelam fracos. Fracos por quê? Esses três partidos apoiam uma candidata, que é Maria das Neves, e nem foram capazes de ficarem no segundo lugar. E, pior ainda, a candidata Maria das Neves consegue mais votos nas eleições de 2011, sozinha, que com esses partidos todos. Então, alguma coisa tem que se dizer. Nesse momento, então, e eu subscrevo totalmente aquilo que o Walter diz, é uma necessidade imperiosa para que os partidos se organizem, que sejam sérios, que estejam próximos da população, e que tenham um projeto sustentável para alguma coisa em São Tomé e Príncipe. Já não se faz políticas pensando, como diz o candidato Manuel Rosário, que virá o Deus, virá alguém, indivíduo. Não, faz-se uma política coerente, prática, e que seja eficaz. E, neste momento, eles não o têm feito e têm cometido erros graves. Então, compartilham da ideia de que este foi o erro do candidato Manuel Pinto da Costa e também da candidata Maria das Neves. E qual foi o que deu a vitória a Evaristo Carvalho? É simples, o candidato a Evaristo Carvalho não chegava nem a terceira posição se fosse ele o candidato. Mas, tendo sido o candidato do ADI, o candidato do governo, sobretudo, do governo, porque o governo assumiu essa candidatura, o que é ilegal, o que é ilegal. É aí onde eu defendo que tanto a candidatura da Maria das Neves como do Pinto da Costa não souberam tirar partido verdadeiro daquilo que era a ilegalidade. Não é irregularidade, é ilegalidade, porque aquilo não se faz. O que é que não se faz? O governo assumir uma candidatura da forma como assumiu. Assumiu plenamente. Não são os militantes do ADI, porque os militantes do ADI, o líder do ADI poderiam fazer normalmente. Mas o que se assistiu em São Tomé e Príncipe, visto que a televisão nacional e a rádio nacional fez questão de colaborar até ao próprio dia das eleições, então, era quase que impossível que esse candidato não ganhasse as eleições. E outra coisa mais e o candidato e o mandatário da Maria das Neves faz questão de dizer... Sr. Liberato Muniz, quando diz que é ilegal, é ilegal com base em quê? Na nossa Constituição diz que é ilegal. Com base mesmo nos procedimentos da Comissão Eleitoral, não é permitido, não é permitido a nenhum governo, porque qual é a função do governo? É garantir que essas eleições, porque é o governo que organiza as eleições, não é? É garantir que elas sejam livres e justas. Então, se o governo está do lado de um candidato na sua totalidade e usa os instrumentos do Estado para apoiar esse candidato, claro está que essas eleições, então, não podem ser nem livres nem justas. Mas isso é tanto para a DI como é para o MLSTP, com o PSD, para aquilo que estivesse no poder. E eu falo isso por quê? Eu falo isso por uma questão simples. Qual seria? Porque, se agora isto aconteceu, eu espero que não venha a acontecer. Porque nós, em São Tomé e Príncipe, de uma forma deliberada, desrespeitando tudo que é lei e normas, fazemos isso num ciclo. Hoje faço isto, amanhã faço eu. E é triste, eu como um jovem em São Tomé, como alguém que quer ver o meu país andar, quer ver um país sério, com pessoas sérias, sentir que amanhã o ADI poderá padecer dos mesmos problemas caso o outro esteja no poder. Isto, para mim, é gravíssimo, isto mancha a democracia, isto prejudica o país. Walter Vera Cruz? Podemos aqui fazer outro tipo de abordagem em relação a esta questão. O grande problema do candidato Manuel Pinto da Costa e Maria das Neves tem muito a ver com aquilo que aconteceu em 2012 com a demissão do governo do Patrício Torvalho. É verdade que a demissão do 14º governo sai, sai da Assembleia com uma moção de censura, é verdade, aqui utilizando instrumentos constitucionais, é verdade. O que veio a acontecer, a forma como aconteceu, que é a formação do governo de Gabriel Costa, que é a forma como o presidente Manuel Pinto da Costa associou a este governo e depois o mau desempenho do governo colocou uma nodo no mandato de Manuel Pinto da Costa. E pior ainda, no período pós o governo de Gabriel Costa, o atual presidente Manuel Pinto da Costa não conseguiu dissociar-se do governo de Gabriel Costa. Não conseguiu apresentar a São Tomense que nada tinha a ver com o mau desempenho, que nada tinha a ver com a demissão do governo do Patrício Torvalho. Pior ainda, no período da campanha, quando se falava de estabilidade, quando se falava da sintonia com o governo, com a sintonia com as instituições, o candidato Manuel Pinto da Costa não conseguiu apresentar o argumento que justificasse essa questão da estabilidade. Não conseguiu apresentar o argumento que convencesse o eleitoral. Mas, para si, o que foi decisivo para a vitória do candidato Evaristo de Carvalho? Vamos lá. A questão de Maria das Neves também tem muito a ver com isto. A questão da estabilidade foi o candidato Evaristo de Carvalho que colocou bem apresentando o argumento, apresentando a justificação da forma como ia trabalhar com o governo. A candidata Maria das Neves tentou seguir esse processo, apresentando também a questão da estabilidade que ia trabalhar com o governo. Como é que a candidata Maria das Neves, que está associada ao MLSDP, o MLSDP participou na formação do governo e ia agora apresentar um programa de estabilidade com o governo de Patrício de Carvalho? É claro que ia colocar dúvida no eleitoral. É este o aproveitamento de Evaristo de Carvalho? E bem, colocando essa questão de estabilidade, convencendo o eleitoral que faz toda a diferença. Pior ainda, que a candidata Maria das Neves que é apoiada pelo partido MLSDP no período da campanha, eu não vi, pode não ter visto todo o período da campanha de Maria das Neves, eu não vi a direção do partido do MLSDP junto com a candidata Maria das Neves, apoiando, dando força, enfraquece qualquer candidato. Mas quando... Ao contrário disto, o candidato Evaristo de Carvalho, o presidente do partido do ADI, esteve presente, esteve presente em várias campanhas com Evaristo de Carvalho, é de destacar aqui que o Evaristo de Carvalho sai do seio do ADI como candidato, é um vice-presidente do partido do ADI e tem todo o apoio do ADI em todo o processo da campanha eleitoral. Já está a responder aquilo que eu iria perguntar. O nosso comentador, Liberato Muniz, fala que é ilegal a participação do governo na campanha do candidato Evaristo de Carvalho. Compactua, compartilha essa ideia? Eu não abordo a questão, não vou abordar a questão desta forma, eu abordo simplesmente. Qual seria a sua leitura? A minha leitura é que há um partido que é o ADI que conseguindo está no governo, que sustenta o governo, mas o candidato Evaristo de Carvalho é vice-presidente do ADI, é o candidato que sai da estrutura do ADI e o ADI sai publicamente a dizer que vai apoiar este candidato. E conseguindo, o líder do partido do ADI, que é o partido de Turvalho, acompanha todo o processo da candidatura do Evaristo de Carvalho. É apoiando em vários momentos. É evidente que em algum momento também aparece em outra conjuntura como elemento como primeiro-ministro, é verdade, mas eu vejo a maior parte das vezes, eu ouvi a maior parte das vezes no discurso do apoio à candidatura do Evaristo de Carvalho a referir sempre eu, presidente do partido, apoio o Evaristo de Carvalho. O candidato quer responder? Sim, deixa-me dizer uma coisa. Eu, quando estou a fazer comentários em alguma organização social, o que eu tento ser o máximo possível é isento e o que eu tento ser o máximo possível é passar referências para que as coisas possam ser feitas bem. E eu devo dizer o seguinte, efetivamente, um dos grandes erros do Pinto da Costa não foi a instabilidade, porque hoje, independentemente do Pinto da Costa ou Evaristo de Carvalho para aí fora, não há instabilidade para o governo. O governo faz o trabalho como quer. Pelo contrário, quem tem provocado a instabilidade nos últimos tempos tem sido o próprio governo, porque o governo assumiu que não queria trabalhar com esse presidente da República e enfrentou com as armas que tem. Agora, e conseguiu passar a mensagem que efetivamente a instabilidade estava do outro lado, quando o próprio governo era uma peça central da própria instabilidade. o que o presidente do Pinto da Costa não conseguiu fazer? Ele cometeu um erro crasso. Na altura, quando o governo caiu, e caiu, na minha opinião, em 2012, porque o ADI já não tinha argumentos para sustentar os pedidos, ou seja, aquilo que havia prometido ao povo São Tomécio faz cair o governo, mas faz cair o governo de forma inteligente, passando a culpa para o outro lado. O presidente da República na altura, se tivesse sido uma pessoa mais ponderada e se tivesse tido assessoria na minha ótica à altura, nunca devia ter trazido o Gabriel Costa, uma pessoa alta, próxima dele, para o chefe do governo. Devia ter deixado que o MLSDP, o PSD, para ir para fora, assumissem eles por si a governação. E assumiam as coisas boas e as coisas mais. Mas não, a figura do Gabriel Costa veio condicionar. Isso é para dizer o seguinte, o que é que na minha ótica leva à vitória do Evaristo Carvalho? É uma coisa simples. A candidatura do Evaristo Carvalho, quando foi apresentada no Congresso, no Congresso do ADI para ser apoiado, os próprios militantes do ADI não se sentiram bem. Durante muito tempo, a candidatura do ADI é uma candidatura fraca. Ou seja, as pessoas, mesmo do ADI e outras, não reconheciam competência suficiente ou força suficiente ao candidato do Evaristo Carvalho para ser esse candidato. Aí sim, o mérito é todo do líder do ADI e o chefe do governo. E, no último dia, no último dia do Congresso, ele tem a peça-chave, que eu acho que é aquilo que Maquiavel define como sendo a profundidade da política. Ele diz, se eu não for eleito, eu vou ser corrido. Ou seja, se eu não for eleito, eu vou ser corrido. eu o vosso primeiro-ministro que quer fazer coisas para vocês, se não for o leito, vou ser corrido pelo pinto da costa. Isto é muito forte. Como chefe do governo, que no dia seguinte apresenta uma onda de inaugurações daquilo que o povo quer, porque efetivamente, nós não podemos dizer, eu não posso, eu seria injusto se viesse a dizer que este governo, ao levar água, água e energia para os poxias que nunca tiveram, não está a fazer um bom trabalho. Está a fazer, sim, senhor. É preciso fazer mais. Fazer mais, sim, senhor. Fazer coisas mais sustentadas. Mas, calma, eles não tinham. Eles foram capazes de ter isso agora. E eu, como santo mestre, tenho que me sentir bem. Tenho que me sentir bem com aquilo que outros também têm. E, nesse aspecto, eu acho que foi a peça fundamental onde... Foi decisivo. Decisor, decisor para a vitória ganhar essas eleições. Sim. O candidato Evaristo de Carvalho venceu nos seis distritos do país, com exceção, da região autônoma do Príncipe, em que perdeu para a candidata Maria das Neves. Que leitura é que fazem deste resultado? Bom, a única leitura possível que neste momento se pode fazer é que o candidato Evaristo de Carvalho não conseguiu convencer o eleitorado na região autônoma do Príncipe, como convenceu nas outras religiões onde nos outros distritos onde ganhou. É simplesmente uma leitura prática e direta. E direta objetiva. A minha leitura é simples. Eu já havia dito isso há muito tempo. O fator banho em São Tomé e Príncipe é fundamental. É decisivo. Infelizmente, devido à pobreza das pessoas, é decisivo hoje nas eleições. Mas não se pode culpar o candidato do ADI por ter ganho. porque todos sabiam ao que iam. Tanto o Manoel Pinho da Costa como o Meio Cavalo como os outros. Todos sabiam. Então, o que acontece, eu assisti porque estive no terreno é que as pessoas só votam com incentivos. E as pessoas todas não, mas uma grande porcentagem da população. E o que acontece, e eu dizia isso várias vezes, é que vão ganhar essas eleições, ou seja, vai ganhar essas eleições aquele que conseguir levar o seu público-alvo a votar. E quem conseguiu levar o seu público-alvo a votar é precisamente o ADI. Porque eles conseguiram o fazer. Outros não o conseguiram por falta de meios. Digamos assim que a ADI fez o seu trabalho de casa como deve ser. Fez o seu trabalho porque num país como o nosso, em que todos nós sabemos que as eleições ganham-se com meios, com meios, ir candidatar sem meios, saímos como o Manoel Rosário. Ou seja, sem meios ele não consegue dar grande salto. Então, o ADI, para além de ter estrutura humana, recursos humanos para o fazer, teve estruturas econômicas que permitiram que as pessoas pudessem votar. Eles fizeram isso porque, para eles, e outra coisa é a seguinte, é que o líder do ADI assumiu essas eleições como sendo fundamentais e fez tudo nesse sentido. Eu não o posso criticar, só devo dar os parabéns e dizer sim, continue assim, outros que quiserem estar no poder que façam melhor. a diáspora santumense também teve um papel importante nessa eleição, não obstante o elevado número de abstenção na diáspora. Houve por volta de 76% de abstenção. Mas, mesmo assim, a candidata Maria das Neves conseguiu vencer em Angola e não o candidato Manuel Pinto da Costa como muitos esperavam. Que leitura é que fazem desse resultado? A leitura deste resultado eu penso que tem muito a ver com aquilo que é o MSTP. A candidata Maria das Neves apresentou-se como a única candidatura da MSTP e convenceu assim o eleitorado de Angola. Mas temos que abordar vários aspectos deste período eleitoral que tivemos, dessas eleições e é importante destacarmos aqui que a partir deste momento que a partir deste momento de São Paulo e de Príncipe passa a nova era. Quando diz nova era estamos a falar podemos entender o quê? Repare bem o governo disse várias vezes que precisava de um presidente que houvesse sintonia que criasse as condições que lhe permitisse trabalhar digamos assim trabalhar para o povo. Tem um presidente eu creio que a partir deste momento os eleitores vão exigir do governo os resultados e exigindo o governo de um juzgado eu penso que vai acontecer a partir deste momento é o governo trabalhar dar satisfação tentar ao máximo satisfazer o eleitorado porque em 2018 não estamos assim tão longe disso em 2018 iremos ter eleições legislativas onde aqui sim o governo estará a ser julgado estará realmente a ser custa de prova daquilo que fez durante este período passamos também a nova era porque depois de 15 anos de partido do mundo o atual presidente da república esteve a governar durante 15 anos e tendo a oportunidade de 5 anos em que no meu ponto de vista não acrescentou nada em termos daquilo que é a nossa democracia não trouxe algo de novo a nossa democracia temos a oportunidade agora de encontrar um novo presidente Evaristo de Carvalho que provavelmente em sintonia com o governo em sintonia com a instituição nos possa realmente acrescentar valor e trazer aquilo que Santo Tomé e Príncipe almeja eu penso que a partir deste momento nós passaremos a encontrar aqui uma nova forma de ver uma nova forma de analisar aquilo que fazemos em termos de política em Santo Tomé e Príncipe sim sim Liberato Muniz duas coisas duas coisas diferentes fez uma pergunta concretamente em relação à diáspora eu acho que os votos da diáspora não tiveram significado não tiveram grande influência nessas eleições e eu explico porque no universo de 2.500 votos em Portugal só votaram quase 500 ou 600 tivemos cerca de 76 cerca não 76,37% mas correspondente a 600 votos em Angola no universo de 3.000 coisa parecida com 4.000 votos tivemos outro 400 e tal votos então se houve influência para essas eleições presidenciais ainda naquele 1% é no Gabão é onde o candidato teve que escravar nos 500 fica com quase todos os votos aí sim teve uma influência forte isso quer dizer então que os governos os partidos os presidentes têm que dar mais atenção à diáspora têm que incentivar no sentido para que eles possam efetivamente participar naquilo que também é dele em relação à nova era aí sim aí eu acho que a vitória do Valerio de Carvalho me dá uma satisfação muito particular por quê? porque eu lutei durante muitos anos e eu sempre o disse lutei muitos anos contra a vitimização que se faz na política em São Tomé e Príncipe em São Tomé e Príncipe vitimiza-se para não se fazer nada e o povo sai prejudicado e neste momento temos um governo com maioria temos um governo que tem assembleia temos um governo que tem um presidente da república da sua área e temos um governo que promete fazer coisas boas para São Tomé e Príncipe e coisas boas para São Tomé e Príncipe mas são coisas boas para mim para si e para toda a gente então neste momento ninguém mais tem razão de vir-se vitimizar que não conseguiu fazer porquê isto aquilo outro tem todas as condições necessárias para o fazer então o que se tem que fazer agora o que se tem que fazer agora é um trabalho na sociedade civil para que a sociedade civil também possa ser fiscalizadora para que a sociedade civil esteja atenta e exija aos dirigentes respeite os dirigentes respeite os dirigentes mas que faça também respeitá-los e que exija eu da minha parte é o que eu digo como parte da sociedade civil eu acho que é ali onde nós temos temos que fazer temos que exigir o máximo possível deste governo e nós temos um primeiro-ministro que está ávido por fazer que sempre disse e outra coisa é que deixa de haver essa dicotomia trovadas pinto da costa deixa de haver isso já não há esses argumentos nesse momento em São Tomé e Príncipe e eu espero que todos os outros argumentos que venham a ser arranjados para a vitimização sejam combatidos de uma forma feroz porque será prejuízo da própria democracia então eu felicito também nesse aspecto espero que nós estejamos numa nova época uma época em que só não se faz se não se puder porque de resto tem todas as condições para o fazer mas eu ia entrar mesmo nesta questão nós temos o partido ADI na presidência e no governo o Alta e Veracruz para si o que vem a seguir o que o povo santomense pode esperar eu creio que não temos o partido ADI não é a presidência a partir deste momento está implícito a partir deste momento temos um presidente que vai servir a nação santomense sim e que veste a cor partidária do ADI não, independentemente da sua cor partidária ele vai ter que ser o presidente de todos sim para servir o interesse da nação santomense vai posicionar-se com o presidente de toda mas seu presidente de toda é mais complicado a figura do presidente da república é uma figura de extrema importância no equilíbrio das instituições no equilíbrio das relações é preciso que o Evaristo de Cavalho cumpra aí com o verdadeiro papel que é das boas relações e de representar o Estado de Santo Mense no exterior e por aí fora eu penso que o Evaristo de Cavalho irá fazer isso da melhor forma possível agora temos um momento que é o Evaristo de Cavalho o Evaristo de Cavalho e o governo o governo que pediu encarecidamente várias situações que precisava do presidente que compreendesse que estivesse em sintonia o que nós podemos esperar é que realmente este governo cumpra com o seu verdadeiro papel que prometeu é de fazer prestar serviço à nação ultrapassando várias situações principalmente das situações das pessoas mais desfavorecidas nós temos as regiões nós temos os locais em que as pessoas não têm água não têm luz nós temos regiões em que as pessoas não têm acesso no acesso a estrada com dificuldades nós temos problemas de descomente do produto nós temos problemas de habitação eu espero tendo essas condições realmente venha satisfazer e resolver os problemas mas é verdade que Santo Tomé não é só isto é mais do que isto é mais do que isto como? é preciso nós criarmos condições como disse o liberato de colocar pessoas que vivem fora de Santo Tomé ligações com Santo Tomé nós não precisamos só de remessas para Santo Tomé precisamos muito mais do que isto precisamos que as pessoas que vivem em Portugal pessoas que vivem em Angola tenham laços com Santo Tomé e Príncipe precisamos que ela nos veja Santo Tomé e Príncipe de outra forma é verdade que muitas pessoas dessas que saíram de Santo Tomé e Príncipe saíram em ruptura com instituições políticas saíram em ruptura com instituições de Santo Tomé e Príncipe é preciso elas reconhecerem que Santo Tomé e Príncipe deu o passo é preciso elas reconhecerem que Santo Tomé e Príncipe de hoje não é Santo Tomé e Príncipe de 20 anos é preciso elas reconhecerem que elas podem participar nas instituições querem nas políticas querem outras instituições para Santo Tomé e Príncipe evoluir porque só desta forma com todos não só com Santo Tomé com todos podemos ultrapassar vários problemas que Santo Tomé e Príncipe para enfrentar eu pego nessa deixa que direchou agora o Walter o Walter pode ser o seguinte acima de tudo eu espero que não se confunda um Estado Democrático com um Estado onde tudo se faz de um lado neste momento e quando estava a ver a comemoração da vitória do do da Vorice Carvalha eu vi lá representar todas as instituições de Estado de Santo Tomé as obras de soberania a Assembleia o governo todos estavam lá os representantes máximos e eu não tenho não tenho medo disto eu acho que se a democracia o permite então não devemos ter medo temos de ter um Estado que funcione então nesse sentido eu espero que a Assembleia faça o seu trabalho a Assembleia faça o seu trabalho quando o governo estiver errado quando tiver que se chamem que ouçam os governos para que eles possam apresentar contas Eu espero que o Presidente da República, quando o governo estiver erado, chame a atenção. Porque se não chamar, não vamos chamar. E aí pode ser, talvez, o foco da discórdia dos próximos tempos. Porque eu acho que hoje temos uma sociedade civil que é mais ávida, que já não permite que se escamuteie ou que se ponha uma venda nos olhos. Então, o que o Varejo Carvalho, como Presidente da República e o Presidente da Assembleia, terá que fazer é cada um se comportamentar, apoiarem-se uns aos outros, mas assumirem a responsabilidade que eles têm como órgãos de soberania. Porque se isso não for feito, então poderá estar aí, na minha opinião, o descalabro de um próprio governo que se espera seja mais coeso, mais forte. Porque o Estado Democrático tem que funcionar. É essa que é a sustentabilidade. É porque nós temos um Estado Democrático, é por isso que houve essas eleições. Então, nesse sentido, eu acho que esse trabalho tem que ser feito, em que cada um assume os seus trabalhos. Porque, assim, quais são as críticas que se ouve hoje em dia em São Tomé e Príncipe? O governo tem uma maioria e não presta conta das Assembleias. A Assembleia não chama ninguém. A Assembleia não cumpre o seu papel. E nós não queremos que a Assembleia não cumpre o seu papel. Queremos que, independentemente de ter a maioria, que ele faça o seu trabalho. E queremos também que o presidente da República, independentemente de gostar ou não gostar desse presidente, e nós não podemos pôr as coisas como, por exemplo, tem que gostar do governo. Não tem que gostar do governo. Tem que aligerar as coisas, tem que fazer as coisas no sentido para que o governo funcione e dure os quatro anos. E é só nesse sentido que nós queremos um presidente responsável. Um presidente que seja capaz de ver acima dos partidos políticos e ajude que a sociedade civil possa, efetivamente, funcionar. Então, eu acho que o governo fiscal tem a responsabilidade de esse trabalho, tem a responsabilidade de unir a sociedade civil, porque nós temos um país verdadeiramente dividido. E a política da exclusão que o ADI tem feito nos últimos tempos, se eles não notam, nós notamos, não é? Nós notamos, é uma política de exclusão do tipo quem está comigo, ou está comigo, ou então está alto. Não pode ter continuidade. O governo do ADI, e eu costumo dizer uma coisa, nós não temos que dar o poder todo um dia aos outros. Nós não temos que apostar toda a gente no mesmo dia. Mas temos que dar a entender que o trabalho que está sendo feito é um trabalho que vai beneficiar as pessoas. Eu não quero, em São Tomé e Príncipe, agora que nós temos um novo presidente, que nós temos um governo, nós temos uma assembleia, ouvir o governo continuar a falar em um povo, um povo pequeno. Povo pequeno e povo, povo, povo... Não há povo pequeno, povo grande. O povo pequeno, eu tenho dito isso repetidas vezes, o povo pequeno, para ter água, paga menos, para ter energia, paga menos, para ter estrada em condições para os seus acessos. Precisa ter uma sociedade civil, uma classe média, que gera economia, que pague imposto, que funcione. Então, assim como o Estado tem a obrigação de apoiar essa gente que tem mais dificuldades, também tem toda a obrigação de apoiar uma classe média que gere riquezas. Eu não estou para ter uma sociedade em que as pessoas pensam sempre que o que eu tenho é porque eu roubei de alguém. Não, tem que criar uma sociedade que funcione nesse sentido. Eu acho que é a responsabilidade do governo, e eu acredito que eles o vão fazer, porque é a única saída deste governo, tendo em conta que ele tem esses poderes todos para fazer coisas boas para São Tomé e Príncipe. Sim, Liberato Muniz, Walter, falava-se muito que se o Ivariste Carvalho, o candidato Ivariste Carvalho, fosse eleito presidente da República, São Tomé e Príncipe poderiam vir a conhecer uma ditadura. Acham que é possível que São Tomé e Príncipe conheçam uma ditadura? Isso é falácia. Isso é falácia. Escutem uma coisa, a nossa Constituição permite que um partido tenha as autarquias todas, tenha o poder executivo, tenha o poder presidencial e tenha o poder legislativo. Se permite, e é a democracia, quer dizer que não há nada delegado nesse sentido. Eu, por acaso, ouvi muita gente com medo de que isso acontecesse. Mas qual é o medo das pessoas? O medo das pessoas é porque nós estamos a criar uma sociedade civil em que os quadros, os licenciados, aquelas pessoas que têm a obrigação de levar conhecimento aos outros, de levar mais informações sobre as pessoas, se tornaram pessoas subjugadas, se tornaram pessoas que só jogam por interesse. Hoje em dia, independentemente de ser o ato aí no poder, essa gente tem medo de falar porque estão encostados naquilo que eles ganham. Aí é que estão mal. E é preciso sair deste fosso. E eu acredito, eu costumo dizer sempre, eu sou crítico. Tanto critico coisas boas do governo, como critico coisas boas do governo, como critico coisas boas do presidente, como coisas boas também digo coisas boas. Mas, eu estive a dias na televisão, eu estou cá convosco, eu falo com toda a gente do MLSDP, do PSD, para aí fora. Eu acho que o que nós temos que fazer é, dentro do bom senso, criticarmos e não mal dizer. Porque se nós criticarmos, nós trazemos mais valias, se nós dizemos aquilo que nós não concordamos e justificamos porquê, eu não vejo onde é que está a medo das pessoas. E o que eu sinto é que há um leque de jovens, hoje em São Tomé e Príncipe, que não estão dispostos a trabalhar, não estão dispostos a trabalhar, vivem à custa do Estado e julgam o seguinte, chegam a São Tomé e Príncipe há um mês, veem alguém que está em São Tomé e Príncipe há três, quatro anos, tem uma casa, tem um carro, e a ideia deles também é que eu tenho que ter isso agora. Não, as pessoas não têm que ter isso agora, as pessoas têm que trabalhar, têm que fazer o seu trabalho e não têm que se encostar a um partido político. Têm que demonstrar competência para ocupar e para fazer o melhor. E é assim que as coisas funcionam. Vou passar agora ao Walter. Eu acho que esta questão da ditadura, ou do partido único, penso também, abordada desta forma, é um erro de abordagem. E este erro de abordagem, como eu já referi anteriormente, se continuarmos a fazer a política como fazemos, ou seja, se esses partidos, tanto o PSD e a MSTP, continuarem a fazer a política como fazem, é um erro, porque têm que melhorar, têm que melhorar a abordagem, têm que melhorar o discurso, têm que melhorar a estratégia. Porque abordar a questão da ditadura é uma demagogia, é uma hipocrisia política. As instituições em Santo Ben-Penço, elas existem, quer o Executivo, quer o Presidente, quer a Assembleia, quer os tribunais. Isto faz parte da democracia. E temos mais um órgão que é considerado como o quinto órgão do sistema democrático, digamos, por muitos especialistas assim que o consideram, que é a comunicação social. Elas têm falhas, é evidente, têm falhas. Mas estão... O sistema social em Santo Ben-Penço não existe. Não existe. Desculpa, mas não existe. Existem pequenos bolos que funcionam, como é, por exemplo, privados, internet e por aí fora, mas a comunicação social em Santo Ben-Penço. E não é hoje que ela não existe. Não existe já há vários governos, porque elas estão simplesmente, simplesmente, e venho a desmentir quem quiser, simplesmente ao serviço daqueles que estão no governo. E o triste não é isso. É que as pessoas que estão hoje a apoiar este governo e fazem muitas coisas, muitas vezes, por eles próprios, pensando que vão agradar o governo, já fizeram no passado pensando que estão a agradar os outros. Então, não há um profissionalismo verdadeiro hoje, em Santo Ben-Penço, nos órgãos de comunicação social. E faz com que aconteça esse mecanismo cíclico, que quando chega um governo, põe todos os outros na rua, traz outros, porque, afinal de contas, aqueles andam a definir. Por isso que eu digo, eu não tenho que ter medo em definir um governo, um partido, mas eu também tenho que ter coragem, quando o partido está errado, o governo está errado, de assumir e dizer que estão errados. E o mal em Santo Ben-Penço é que as pessoas não tenham coragem de responsavelmente dizerem aos governos, aos presidentes da República, que estão errados. Nós não somos donos da verdade. Ninguém faz tudo certo. E é nesta lógica que eu acho que se tem que melhorar, é nesta lógica que eu acho que os partidos têm que melhorar a sua comunicação, têm que trabalhar e têm que exigir também. Se há nome, têm que exigir. Já vai poder expressar tudo o que quer? Walter, quer continuar? Sim, a comunicação social existe. Agora, funciona com algumas deficiências, mas nós não devemos só abordar desta forma. É verdade que tem deficiência, mas tem novos instrumentos, quer a internet, os jornais online. Eu falei estatal. Mas acredita naquilo que o comentador Liberato Muniz acabou de dizer da comunicação social estatal. Ela funciona. Ela funciona. Mas, normalmente, nós não vemos publicamente as pessoas. É que nós utilizamos mal a comunicação social. Nós, quem? Nós, quando eu digo nós, num conjunto de pessoas que deviam utilizar esse instrumento... Mas se ela não está aberta, como é que ela é utilizada? Ela devia utilizar esse instrumento como elemento catalisador do seu processo político. Não, mas ela não está aberta. E as pessoas como não estão preparadas? Não estão... Walter, não. Não, ela não está aberta. Não, ela está ao serviço de todos. Não, não está. Como não está? Porque não está. Escuta uma coisa. O PSD fez um comunicado crítico quando o seu congresso a exigir. Porque teve um congresso que passaram três ou quatro minutos enquanto outros ativados com aquele do governo passaram duas horas ou três horas de ir para ir fora. E a comunicação própria social, a televisão nacional, que devia ter pedido discurso por isso para ir para ir para os vãos passados, não o fez. Se nós queremos crescer, nós temos que reconhecer os nossos erros. E eu acho que a comunicação social está feita na base de interesses em São Tomé e Brisa. porque a comunicação social num país pobre como o nosso é muito importante. E é tão importante para o governo que outro governo também no passado também o utilizou. Agora, com mais ou menos eficiência, talvez. Esse se faz com mais experiência. Mas também, talvez, por ter mais experiência. Mas eu não estou preocupado que eles o façam com mais experiência. O que eu estou preocupado é que eles não deem oportunidade aos outros de o fazer. Eu dou um exemplo simples. Este governo vai fazer dois anos de governação. Você não tem um programa de debate de promoção do contraditório nem na televisão, nem na rádio nacional. Tu dizes assim, então, como é que se está a tentar exigir um debate entre os candidatos? Então, não iria haver. Porque essa prática não é feita como nós estamos aqui a fazer hoje no None Live. Eu tenho a minha razão, você tem a sua razão, divergimos em umas coisas, concordamos em outras, mas estamos conscientes que o melhor é São Tomé e Príncipe. E é nesse sentido que eu acho que não existe. Vamos continuar a debater essa questão da comunicação social, vamos divulgir, vamos continuar a divulgir. Eu creio que o grande problema é a forma como os nossos políticos, esses que estão fora agora do poder, à porta da comunicação social. A oposição, digamos assim. À porta da comunicação social. Não estão à espera que quando se vá fazer uma peça, dê a importância que eles querem que se dê. Ok. Mas acha que... Por que não fazem uma peça e levam para a televisão? Já pronta. E assim eles têm motivo. Também não passa? Bom, assim eles terão motivo de dizer que não passarão a peça. Porque também há regras que têm que se cumprir. Walter, os meus amigos dizem-me assim, mas você vive cá. Não, isso por quê? Nós temos uma televisão em que as peças, as peças que não são da grada do governo, desaparecem. Desaparecem, não porque o governo pediu, mas porque pessoas que se julgam afetas a esse governo, que se vai apesar do governo, fazem-se aparecer essas peças e nada acontece. Então, o problema não está em fazer ou não a peça. O problema está em que eu tenho que estar consciente que quando falo 10 minutos, 10 minutos, a televisão não passa os 10 minutos. Então, eu vou falar 3, mas vou dizer coisas e coisas com coisas. Mas, primeiro, aquelas coisas com coisas que eu digo têm que passar. Eu tenho políticos, amigos meus, que dizem que recusam terminantemente fazer pouca vergonha na televisão desde que não seja em direto. Porque aquilo que eles falam de que se for gravado, pura e simplesmente não passa. Ok, liberado. Walter, vamos passar agora para a próxima questão. O candidato Barristo Carvalho, depois da divulgação dos resultados da eleição de 17 de julho, disse que seria um presidente, conselheiro, colaborador e fiscal. Foi um discurso assertivo. Ele acertou. se ele fizer isso que ele disse e disse o bem, então vamos ter um presidente da linha que eu espero que seja. Mas faltou dizer uma coisa, é um presidente promotor do diálogo e da liberdade de expressão e do contraditório. Porque o que nós mais temos dificuldades hoje em São Tomé e Príncipe é da promoção do contraditório e da valorização das pessoas. E a peça fundamental de um presidente da República é tentar que isto aconteça. Porque é o seguinte, eu costumo dizer, eu às tantas estou cá hoje porque tive uma oportunidade que me deram e eu aproveitei. E há muita gente boa que nunca tiveram uma oportunidade e que é preciso dar-lhes essa oportunidade. E eu não posso perder essa oportunidade somente por esse filho do Antônio, do João, ou por estar no partido A, B, C ou D. porque acima de tudo eu sou São Tomense. Então, se nós verificarmos que isto está a acontecer da parte do governo e pode vir a acontecer porque é normal também que isso aconteça muitas vezes, mas não é normal que o presidente da República que é o fiscal, que é o fiscal, que é aquele que ingerça uma história de influência nesse sentido, não alerte para que as coisas sejam verdadeiramente escogidas. É nesse sentido que eu espero ter um presidente da República nesse sentido. Eu lembro que eu falava em Lisboa com vários apoiantes e pessoas bem colocadas do ADI. e eles disseram que eles querem um presidente que jogue cartas e que deixe o governo trabalhar. Eu não quero esse presidente. Eu não quero. Se é esse presidente, eu não quero. Guanta Veracruz também não quer esse presidente. Não, não. Eu não quero nem Santo Meio Príncipe e outra paragem qualquer. Eu quero um verdadeiro presidente. Eu creio que não é esta figura do atual presidente. Colaborador, conselheiro e fiscal. é acima de tudo que cumpre com o seu devido papel. E há de reparar que neste período tal como o governo e o presidente vai ter a sociedade civil desolos postos nesse período de governação. Repara bem, porque o governo disse várias vezes que precisava de um presidente que colaborasse, que ajudasse no seu processo, no seu programa. E o presidente disse, o atual candidato disse que será o apoiante do governo nesta matéria. Logo, estaremos cá com parte integrante da sociedade civil para fiscalizar, para analisar, para verificar se os pressupostos estão cumpridos, se realmente estão a cumprir com aquilo que prometeram. Eu creio que estão a criar as condições para trabalhar e é isso que vamos fazer enquanto sociedade civil. Ok. Nós tivemos cerca de 34% de abstenções da população santumense, seja no território nacional, seja na diáspora. É um número alto? Consideram que é um número alto? Sim. Vem praticamente na mesma fase do que aconteceu em 2014 nas eleições legislativas. Nós temos tido um leque muito forte de pessoas que não votam. Mas por quê? Isso porque... Consegue dizer o que está na base dessas abstenções? Sim. Em São Tomé, principalmente, e eu conheço essas duas realidades. Eu gostaria de dizer, fora do país, em Portugal, por exemplo, é porque os políticos não chegam junto dessa gente que deviam votar. Não chegam, eles desconhecem o projeto, não sabem o que é que se passa. E a única motivação que faz com que as pessoas ainda votem é também banho. Não se pense que o banho é mais forte cá em São Tomé que em Portugal ou por aí. Não. Em Portugal também seja mais forte que as pessoas e nem se quer sair de casa, caso não tenham certas condições, salvar a exceção de 5 ou 10% das pessoas que gostam da política, que falam da política, gostam de ouvir as pessoas, gostam de questionar as pessoas. E em São Tomé e em Portugal é a mesma coisa. Se nós tivermos essas eleições e as pessoas que tiveram a possibilidade de deslocar pelo país, vão ver que pessoas com cartão de leitor em, por exemplo, eu estou a ver, eu estive às 18 horas no 12 de julho aqui perto dos bombeiros e nós tivemos centenas de pessoas fora que mesmo no limiar das 5 para as 18 horas disseram não, o teu partido deu-te bem, tu votaste, eu não vou votar porque o meu nome deu nada. Ficam à espera da famosa Boca de Urna. Sim, sim, e não foram. Quando eu esperava que acontecesse aquela surpreendente invasão porque agora está já ao fim, não, elas estão despreocupadas porque para eles ganharem o Faleiro de Carvalho, o Pinto da Costa, o Maria das Neves, tanto faz. Interessa que eles ganhem alguma coisa nesse sentido e essa mentalidade ainda existe, essa mentalidade é má, é por isso que a política tem que ser feita de outra forma e sobretudo a forma mais acertada é que os políticos, os líderes políticos estejam próximos dos seus eleitores para que eles sintam que não é só naquele dia só naquele dia que eles precisam desse eleitor porque é um eleitor que já vem de muito tempo, já tem outra convivência, já há outra forma do Estado. Ok? Igual também a abstenção, o número da abstenção, quer dizer alguma coisa? Com relação à diáspora, tem muito a ver com aquilo que é a ligação com Santo Meio Príncipe. Como eu já referi anteriormente, a diáspora, a maior parte das pessoas que estão fora, quando saem, saem em ruptura com Santo Meio Príncipe, por questões políticas ou por outras questões que chegam ao chegarem nesses países, desligam por completo daquilo que se faz em Santo Meio Príncipe. é preciso essa aproximação, é preciso essa ligação entre as pessoas que vivem fora de Santo Meio Príncipe e os agentes políticos. Mas há outro erro também. Na maior parte das vezes, quando os políticos deslocam-se a Portugal, ou a realidade que eu conheço, a tendência é ir aos bairros, onde tem, na maior parte das vezes, o número considerável dos santomenses. Mas os santomenses não vivem só nos bairros. É preciso, é preciso, e é preciso conseguir unir todas essas pessoas do bairro e fora do bairro num processo e envolvê-los todos no processo de Santo Meio Príncipe. Mas não é fácil, não é fácil, como eu referi, as pessoas estão desligadas daquilo que se faz em Santo Meio Príncipe, estão descrensas daquilo que é possível acontecer em Santo Meio Príncipe porque já não acreditam, na maior parte das vezes, da forma como se faz a política em Santo Meio Príncipe, da forma como se promete as coisas em Santo Meio Príncipe e elas não acontecem. Em relação a Santo Meio Príncipe, em relação a Santo Meio Príncipe, há uma especificidade própria da realidade de Santo Meio Príncipe. Por quê? Porque as pessoas aproveitam sábado e domingo para irem às suas, creio que é, glebas, às suas roças, para poder trazer mais qualquer coisa para o seu sustento. Aproveitam um período de descanso para acrescentar valor a qualquer valor à sua família. Portanto, é preciso convencê-las, é preciso envolvê-las que votar é importante, não só na questão de obter qualquer coisa em relação ao voto, mas é uma necessidade própria enquanto cidadão da sua participação, da sua cidadania ativa no processo eleitoral. Mas acha que os Santo Meios estão conscientes dessa sua cidadania, desse seu dever? O Santo Meio Príncipe, nós estamos a sofrer a maturação, nós estamos a crescer, nós estamos a evoluir em alguns aspectos. Eu creio que ao longo do tempo vamos chegar a esse nível de consciência. Estamos a crescer nesse aspecto, ainda há alguma distância nessa questão, mas é preciso, independentemente deste crescimento, como disse o Liberato, essa aproximação dos políticos, essa aproximação dos agentes políticos ao longo de um período, não é só na questão, não é só no período eleitoral que aparecem os agentes políticos a envolver as pessoas, elas precisam estar perto dessas pessoas, das suas necessidades, das suas vontades, dos seus objetivos, estar com elas, digamos, dia a dia, não é estar no dia a dia, mas pelo menos o mais presente possível para acompanhar, para corrigir, para ajudar, para sentirem que esses agentes políticos fazem parte da vida, fazem parte da solução dos seus problemas. Não é só esperar que no momento do voto, envolvê-las, é claro que independentemente de ser um direito, independentemente de sua participação cidadinha, ela vai considerar como um momento de castigo. Mas além disso, que referiu sobre domingo ser um dia em que as pessoas estão preocupadas com os seus afazeres domésticos, não acredita que essas abstenções tenham um pouco a ver também com a famosa boca de urna que escreveu aqui o nosso comentador. Esta questão de banho, esta questão de boca de urna, é uma questão que eu não tenho elementos para abordar, mas eu acredito que independentemente de ela existir, como se diz, da forma como ela existe, eu creio que a questão da abstenção não é só de São Tomé e Príncipe, é de vários universos de democracia, a abstenção existe, Portugal, Portugal, que é o exemplo mais próximo que nós temos, também tem a questão da abstenção e abordam esta questão da comunicação social, portanto, não é só essa questão que influencia, é um conjunto de coisas que influencia, tal como a própria expressividade de São Tomé e Príncipe, da realidade, da necessidade das pessoas que aproveitam no momento domingo, não só para uma cartazinha como uma cartazinha, como também para acrescentar valor, acrescentar valor no rendimento da sua família. Deixa-me dizer aquilo, em relação àquilo que o Alta diz o seguinte, nós temos um país com cerca de 200 mil habitantes no Compto Geral, em que quase 30 mil vivem fora de São Tomé e Príncipe. Temos uma distribuição em que quase 60% têm entre os 0 e 25 anos, quer dizer que menos de 17 anos podem dar a volta de quase 40 mil pessoas, pessoas que não podem votar. Se nós temos 110 mil, 111 mil votantes dentro do país, quer dizer que toda a gente está ávida de licenciar, de ter o seu cartão eleitoral. E, contrariamente àquilo que o Alta diz, por isso é que eu esbocei um sorriso, nós temos que estar mais em São Tomé e Vida, temos que viver em Lá de São Tomé. E eu acho que dá um gozo imenso quando eu desloco para a população. E eu saí de casa no domingo e era para comprar peixe para ir fora, porque eu não tinha empregado em casa. Não havia peixe. Simplesmente porque os pescadores, os pescadores, o domingo 17, os pescadores não foram pescar porque para eles era mais importante estar lá na boca durna e ganhar aquilo que eles podiam ganhar do que ir trabalhar. Então, a problemática de boca durna, efetivamente, é fortíssima em São Tomé e Príncipe. As pessoas vão, as pessoas saem de casa são os partidos políticos. São os partidos políticos. As pessoas saem, por quê? Porque criou-se um vício em São Tomé e Príncipe, um vício grave. Criou-se esse vício, acho eu, desde 1996 com um congresso que houve em São Tomé e Príncipe em que o presidente da república era o doutor Miguel Trovada, em que as pessoas para ir para o congresso, as pessoas para ir para o congresso eram pagas. E criou-se um vício nesse país em que a senhora no seu tempo de trabalho, se tiver que deslocar para uma reunião, por exemplo, de alguma coisa, de alguma instituição, a senhora tem que receber e tem que saber quanto é que eu vou receber para estar nessa reunião. Então, criou-se um vício em São Tomé e Príncipe que tudo o que se faz deve-se receber. Então, criou-se então a ideia na população, naquela população com menos condições, de que nós todos que temos mínimas condições somos corruptos porque já roubamos. Então, se já roubaram, hoje é meu dia para que eu tenha alguma coisa. Então, como ultrapassar isso? É o que eu costumo dizer sempre, é com mais formação, mais próximo das pessoas, é explicando às pessoas o que realmente está a acontecer, as condições do país e dando-lhe o pouco que ela precisa para ela viver. Ela não tem que ter tudo do melhor em casa, mas tem que ter o suficiente para se sentir livre, para se sentir um cidadão. E eu digo, se eu tivesse que entrar na vida política em São Tomé, entrar numa vida social, que é num movimento de reforço da cidadania e da democracia, porque é isso que o país precisa, é isso que os partidos não têm feito. E, mesmo assim, nos partidos políticos, se os partidos ADI, por exemplo, se não começar a fazer formação aos seus próprios militantes, vai claudicar também como eles claudicaram. Isso por quê? Porque quando se fala hoje com os militantes do ADI, eles defendem por defender. Se eu perguntar, por exemplo, a um militante do ADI o que ele tem contra a pinta da costa, ele não saberá. sempre me dando o que ele tem contra o Miguel Trovada, ele não saberá. Ele só sabe que o seu líder está de um lado e não gosta deste e o outro não gosta do outro, então também não gosto. Então, isso não pode ser política, isso não pode ser uma forma de fazer política em São Tomé. Por isso, é o que eu disse, com a saída de cena do doutor Manuel Pinto da Costa, vai acabar a vitimização, mas tem que começar o ciclo de esclarecimento, de promoção, de debates públicos, para que nós possamos ser diferentes. porque nós acima de tudo somos amigos. Eu dizia aos meus amigos do ADI, que eu tenho muitos, até são ministros, sabe uma coisa, faça força a campanha, vocês têm a obrigação de ganhar a vossa eleição, vocês vão fazer o vosso trabalho, eu não tenho que estar contra, vocês têm que fazer tudo para ganhar as vossas eleições, porque no dia 18, que é hoje, por exemplo, a partir de hoje, somos todos amigos, somos todos santomensos, e temos que continuar a debater, agora não contem comigo, para poder avalizar tudo o que o governo faça, mesmo que eu saiba que está erado. aquilo que estiver certo, tenho muito gosto em promover, mas aquilo que estiver erado, tenho que dizer, porque eu acho que, não quero dizer que eu, por isso que está erado, que esteja mesmo erado, mas é a minha opinião, e se estiver erado, eu vou corrigir. Liberato Muniz, nós já falamos, Walter Veracus, nós já falamos sobre isso aqui, mas ainda vou repisar um pouco sobre esta questão. Houve sim um embate cerrado entre a candidata Maria das Neves e o candidato Manoel Pinto da Costa no que toca ao resultado da eleição. E algumas pessoas dizem que se o candidato, se Manoel Pinto da Costa não se candidatasse, a Maria das Neves poderia ser eleita como a presidente de São Tomé e Príncipe. Concordam? É uma hipótese, é uma hipótese, mas por que, por que, por que colocar Manoel Pinto da Costa não se candidatasse? Por que não se coloca também a hipótese de que Maria das Neves não tenha se candidatado? Eu creio que o grande erro é o MLSDP não ter apresentado unicamente um candidato, uma figura. E isto, é claro, devido ao eleitorado. Se nesta altura o ADI também apresentasse dois candidatos, teria o problema de eleitorado e dividir e dividir o seu eleitorado. Portanto, não se deve abordar a questão de Maria das Neves não ter se candidatado ou Manoel Pinto da Costa não ter se candidatado. Devia haver somente um candidato, quer seja Manoel Pinto da Costa ou Maria das Neves. Mas isto é o que eu tenho estado aqui a abordar. O erro do MLSDP, o MLSDP, que é um partido histórico, continua a fazer política somente olhando para os interesses do partido, o interesse de algumas figuras do partido, digamos assim, e cometendo sucessivamente graves erros de abordagem e esqueceram-se que não estão neste processo sozinho a um partido que é daí que tem percebido, que tem a analisar e que tem ao longo do tempo evoluindo e corrigindo os seus erros e continuando a somar pontos neste processo. Agora, voltando à questão de abstenção, como referiu o Liberato e que referiu que provavelmente, eu creio que é isto que queria dizer, provavelmente os pescadores não foram não foram a fauna porque estavam à espera de bocadona. Eu creio que aqui... Bocadona não, iam para as leções. Porque ganhavam mais. Mas eu creio que aqui deve haver um erro de análise. Repara bem, porque os pescadores saem no sábado e voltam uma parte deles no domingo de manhã e aqueles que saem no domingo, saem no meio de madrugada e voltam, voltam no meio-dia, voltam no meio-dia, duas horas, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de poder ir à boca de uma se fosse esse o caso. Eu creio que foi um acontecimento que, por acaso, teve a sorte de ser no dia 17 do momento das eleições que não podemos extrapolar nesse sentido e dizer que os pescadores não foram a fauna porque foram à boca de uma. Ainda seguindo nesta senda, estamos aqui a falar do candidato Manuela Pinto da Costa, acham que está na altura depois desta eleição, depois dos resultados, o candidato Manuela Pinto da Costa não foi reeleito para um segundo mandato, acham que está na hora do candidato Manuela Pinto da Costa pendurar assim a sua chuteira, digamos assim? Eu acho que os políticos, verdadeiramente políticos, nunca penduram a sua chuteira, não é? Vão jogando aos poucos, de vez em quando fazem um jogo mais simples. Eu acho que o Pinto da Costa é um político nato, não é? Um político nato. Eu acho que o facto dele ter saído da senda não quer dizer que ele não promova outras coisas. Eu acho até que o que faltou o Pinto da Costa precisamente é promover outros políticos, pessoas que pudessem lhe suceder. Então, eu acho que ele também tem essa obrigação de o fazer, ensinando as boas práticas, coisas boas, não é? Porque as pessoas aprendem, as experiências que ele tem hoje, uma experiência que também é dada pelos cargos que ele ocupou, então, ele deve também ajudar os mais jovens a crescer, a ser melhor, melhor, melhor político. mas, indo ainda a este ponto da Maria das Neves e o Pinto da Costa, se um tivesse desistido o outro tivesse ganho. Eu acho que nada é garantido porque, e eu acho que talvez fosse mais fácil se Maria das Neves desistisse o Pinto da Costa capitalizar porque ele ia renovar o seu mandato, mas mesmo assim não era nada garantido que ele ganhasse. Agora, onde é que eu acho que está o problema? É que hoje na política nós temos que fazer, temos que ter vários cenários e os cenários que nós temos, nós temos que equacionar os resultados e fazer a leitura o mais rapidamente possível e tomar decisões. Então, é assim, quando eu via quatro candidatos em que Tomé Veracruz era um candidato do PCD que podia tirar votos sim ao ADI, de outra votos sim ao ADI, aí sim, eu poderia dizer que talvez o Vescavalo não ganhasse a primeira porque ia tirar um, dois ou três mil votos aí no ADI porque são partidos que vão buscar votos no mesmo eleitorado. A Maria das Neves e o Pino da Costa deviam tirar a leitura rápida. Nós os dois, juntos, vamos em desvantagem em relação à área que está sozinha numa área em que tem muitos leitores e pior ainda, aquilo que o ADI viu, acho que o PCD que a Maria das Neves e o Pino da Costa não viram da forma transparente. É a entrada de mais 11 a 12 mil eleitores novos, pessoas ávidas de outras coisas que deviam ter sido secundárias por outras promessas que eu acho que durante a campanha, durante os manifestos eleitorais, não se sentiu ao passo que o ADI catapultou isso de uma melhor forma e rentabilizou para si melhor. então eu acho que a vitória do ADI logo à primeira volta deve-se também à desistência do Tomé Veracruz e à forma pouco expedita como do outro lado viu essa saída. Estamos a ser pressionados pelo tempo o Alto Veracruz essa última questão que não tinha respondido sobre o candidato Manuel Pinto da Costa. Acha que o candidato deve penular a sua chuteira? Bom, só o Manuel Pinto da Costa poderá realmente analisar e decidir o que deve vir a fazer. Eu creio que foram 15 anos no poder mais 5 no regime democrático foram 20 anos com atividade constante na nossa democracia mais 20 anos de repouso digamos de férias que teve tem 79 anos sendo estourado está no momento de fazer outra coisa. Fazer outra coisa não significa que não vai participar que não vai dar seu apoio a Santo Mepristo não vai colaborar com a nossa democracia mas é preciso dar espaço para novas pessoas novos políticos novos agentes políticos podem trazer mais qualquer coisa a essa democracia que nos possa realmente que nos possa criar aqui mecanismos de encontrar novos caminhos novas alternativas novos processos que nos permite realmente crescer e desenvolver. É verdade que temos que agradecer o Manuel Pinto da Costa pelo aquilo que fez temos que agradecer pelo apoio que deu temos que agradecer pela alguma referência que serviu mas está na altura realmente de descansar de 79 anos já é uma idade meu pai não atingiu essa idade por isso está na altura de descansar e aproveitar o que realmente resta no seu período de vida. Ok estamos mesmo a ser pressionados pelo tempo porque já de seguida temos entrevista com outros comentadores por isso eu peço aos dois que façam as suas considerações finais mas de uma forma muito, muito, muito sintética por favor começo com Gualta Veracruz Bom depois deste período eleitoral o que nós temos agora a esperar é que o partido o ADI que está no governo e o atual presidente o novo presidente Evaristo Carvalho realmente coloca aquilo que sabem aquilo que aprenderam ao longo desse processo da vida a Santo Mãe Príncipe porque nós estamos à espera assim de encontrar novos caminhos novos horizontes para Santo Mãe Príncipe Ok Deixo um desempenho de uma volta que a idade do Pino da Costa é praticamente a idade do Evaristo Carvalho que acabou de ganhar as eleições o que se espera é que eles façam coisas boas e que ainda estejam disponíveis e saudáveis que Deus nos dê muita vida para que eles possam fazer coisas boas para Santo Mãe Príncipe isso é que nós desejamos e eu também quero aqui agradecer e desejar felicidade aos meus amigos do ADI e eu sei que eles lutaram muito fizeram tudo para que esse candidato pudesse vencer e dizê-los que eu espero que essa vitória sirva efetivamente para alguma coisa boa para Santo Mãe Príncipe que nós os sentimentos estaremos muito atentos em relação a que eles vierem a fazer porque nós estamos esperançosos de que efetivamente sejam coisas boas e que todos nós possamos alavancar Santo Mãe Príncipe para um futuro melhor Ok Obrigada Walter Vera Cruz Obrigada Liberato Manich e obrigada a você também que está do outro lado Bem é desta forma que colocamos um ponto final nesta conversa com os nossos convidados mas não saia do seu lugar porque voltamos de seguida para mais análise só que com outras opiniões pois teremos outros convidados Até já Música 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 Música